Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Anda com o Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto. Há mais de 30 anos. Andar consigo. O meu amigo está sempre a mentir. Já não consigo acreditar em nada do que ele diz. Como lidar? Este é o Como Lidar. Um podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e estou tão perdida como tu. Mas não te preocupes porque não vou ser eu a dar conselhos. Há psicólogos dispostos a ajudar. Desde criança que ouvimos dizer que mentir é feio. Mas quem nunca disse ao amigo que aquele corte de cabelo desastroso estava na verdade muito bonito? Às vezes mentimos para proteger alguém, para não sermos desagradáveis ou para evitar conflitos desnecessários. A mentira é tão inerente ao ser humano que até é um dia dedicado a ela. Mas e quando a mentira se torna insuportável? Quando temos alguém que não consegue contar uma história sem exagerar? Quando já nem sequer conseguimos confiar em nada do que essa pessoa diz? Nesse caso, podemos estar perante uma situação de mentira patológica ou mitomania. O psicólogo Mauro Paulino ajuda-nos a entender o que está por detrás disso e a lidar. Mauro, a mentira é inerente ao ser humano? A mentira é inerente ao ser humano, ou seja, faz parte das nossas relações sociais. É até um modo de sobrevivência nas relações sociais e existem diversas motivações para o fazer. Contudo, quando a prevalência, a intensidade, a tendência para mentir é exacerbada, aí sim podemos estar perante uma bandeira vermelha em termos de saúde psicológica e de maneira de ser dessa pessoa. E quando é que a quantidade de mentiras que apanhamos em alguém é preocupante? Quando é que podemos dizer que alguém é mentiroso compulsivo? Essa frequência pauta-se pela tendência intensa, quase compulsiva, ou mesmo compulsiva de mentir, em que a pessoa mente repetidamente, na maioria das situações, sem um motivo claro ou um ganho aparente para o fazer, e muitas vezes a própria pessoa que o faz acredita nas próprias mentiras e vai começar a dificultar a distinção entre a verdade e aquilo que é dito por essa pessoa, que, não raras vezes, por causa disso que eu estou a dizer, também não apresenta remorso, ou seja, não sente culpa, não sente remorso das mentiras que são contadas, entrando aqui nesta repetição deste comportamento de maior mentira e de distorção daquilo que é relatado aos outros. Esta motivação para a mentira vai depender da estrutura de funcionamento da pessoa, ou seja, quando nós olhamos para os manuais de saúde mental, para os manuais de diagnóstico de saúde mental, não surge lá de forma autónoma um diagnóstico formal de mitomania ou de mitómano. O que existe é um conjunto de outras perturbações psicológicas, nomeadamente, na maioria das vezes até em perturbações de personalidade, a mentira como uma das características a ter em conta, por exemplo, na perturbação de personalidade antissocial, em que são indivíduos que tendem a mentir repetidamente de uma forma geral, não levando em consideração os direitos dos outros, que se estivermos a falar, por exemplo, de uma perturbação de personalidade borderline, ao estado de limite, há uma instabilidade emocional naquela pessoa, naquele modo de funcionamento que pode incluir precisamente a mentira, ou até em indivíduos que têm um registro de funcionamento de maior grandiosidade, aquele padrão de funcionamento de personalidade narcísica, em que como têm uma imagem muito inflacionada de si próprios, mentem para enfatizar, por exemplo, os seus feitos e aquilo que conseguiram. Depois existe uma outra perturbação, que é a perturbação factícia, em que há ou pode haver a falsificação de sintomas para tentar assumir um papel de uma determinada doença e ter aí esses ganhos da atenção médica que vai receber. E por isso, dependendo destas possibilidades, nós podemos ter várias motivações associadas, ou características, melhor dizendo, características associadas relativamente à pessoa que tem esta tendência de funcionamento. Ou seja, a mitomania não é um diagnóstico em si? Autónomo, que se vá a um manual de diagnóstico e se procura classificação de mitomania, ela não aparece, não está configurada desse modo. Vou mal comparado, mas só para percebermos, se nós quisermos procurar, como eu dizia, perturbação antissocial de personalidade, eu vou lá e está lá, quais são os critérios de diagnóstico, como é a evolução desta patologia, se eu quiser uma depressão, não é? De uma perturbação depressiva ou uma perturbação de humor, vamos a estes manuais e diz lá quais são os critérios, diagnóstico, etc. Não existe um diagnóstico formal único de mitomania, mas sim este modelo ou este padrão de funcionamento como parte de outras patologias ou de outras alterações da personalidade, até na maioria das situações. E eu tinha aqui uma pergunta que era porquê a mentira, o que é que traz a mentira, mas então poderá também, o benefício da mentira pode também variar consoante o perfil da pessoa, não é? Essa estrutura, precisamente. Imaginemos que é uma pessoa que, e é por incrível que às vezes pareça, para quem não está treinado a pensar nestas coisas, um narcísico, apesar de inflacionar muitos seus feitos e de tentar passar uma imagem de grandiosidade, por vezes o que está também por trás desse modo de funcionamento é uma baixa autoestima. E então há um recurso à mentira como um mecanismo para se sentir melhor consigo e para promover uma aceitação social através desse exagero da realidade. Por exemplo, se estivemos a falar de alguém que tem um funcionamento mais borderline, ou estado limite, aquela instabilidade emocional podem em alguns momentos ser exacerbada, exagerada, não é? A mentira em torno desse exagero para chamar a atenção. E por isso essa procura de atenção tem um objetivo. É atrair a atenção ou a simpatia ou a pena dos outros. E por isso, dependendo da estrutura de funcionamento, esta mentira pode ter finalidades distintas. E quanto à consciência? Quanto disto, quanto destas mentiras é que são conscientes? Ou chega ali a um ponto em que já é inconsciente, já é sem querer, quando a pessoa dá por si e já está a mentir? Como é que isto funciona? Pode dar-se o caso de ser um modelo de funcionamento quase automático, não é? A pessoa já está tão programada na sua maneira de ser, a atuar daquela forma, que se não for confrontada, se as pessoas não notarem determinadas inconsistências e colocarem questões, a pessoa muitas vezes convence-se daquela história e nem há esse sentido crítico relativamente àquilo que é dito. E como é que são as mentiras, assim, das pessoas que têm tendência a mentir compulsivamente? Como é que nós podemos identificar? Olha, nós podemos identificar olhando, por exemplo, para as inconsistências, como há pouco estávamos a referir, ou seja, há um conjunto de informações que vamos notando que são incongruentes e, portanto, há histórias que são inconsistentes e as pessoas vão mudando os detalhes, vão mudando as especificidades e essa discrepância surge em diferentes ocasiões, daí há às vezes a importância de recolher informação de várias fontes. Por exemplo, em contexto forense, isto é essencial, não é irmos procurar informações de várias fontes, porque um dos modos de funcionamento que eu partilhei há pouco que pode ter aqui esta mentira patológica é a perturbação antissocial de personalidade, que é muito prevalente em contexto forense em termos de agressores. Por isso é que nós, numa avaliação, por exemplo, um arguido que tenha essas características, é essencial termos ali outros elementos para triangular a informação. Voltando para uma população mais normativa, entre aspas, não do contexto da justiça. As histórias inconsistentes são uma possibilidade, estas mentiras são, na maioria das circunstâncias, desnecessárias, ou seja, nem sempre existe um benefício claro ou uma necessidade do que é que vai acrescentar aquela medida, mas cá está é o modo de funcionamento daquela pessoa. Também, quando notamos que há o maior exagero e percebemos que aqueles eventos, aquelas descrições, são mais improváveis do que verdadeiras. E às vezes, mesmo quando apanhados e confrontados, estas pessoas tendem, ou tentam modificar os factos para tentar manter a aparente consistência daquilo que estão a procurar. Depois, quando confrontados, podem tornar-se mais defensivos ou agressivos, e por isso, uma das formas que depois é sugerida para se lidar com isto é se partirmos por uma confrontação, que seja uma confrontação mais positiva do que instigar uma reação do outro lado, porque tendencialmente são defensivos ou agressivos. Devemos confrontar? Devemos confrontar, sobretudo se for alguém do nosso relacionamento social. E, portanto, se há alguém que, por circunstâncias da vida, ou familiadas, ou laborais, ou comunitárias, é alguém com quem temos de lidar, e se notamos que há este registro que nos leva aqui a um desconforto, deve ser feita essa confrontação, uma confrontação positiva, de questionamento, mesmo da apresentação dessas incongruências, e ajudar também a pessoa a identificar que isso está a ter impacto em nós, ou seja, haver aqui quase uma proteção do ponto de vista emocional para não ficarmos afetados por estas mentiras constantes. E isso pode ser útil, este focar nos sentimentos, em vez de estarmos simplesmente a dizer estás a mentir. E, portanto, apresentar essas inconsistências, encorajar essa honestidade, e, sim, vai exigir muita calma e também muita paciência, e que a pessoa que lida com quem tem este registro de funcionamento mais de mentira patológica, tenha a capacidade de colocar limites. Ou seja, quando chega ao ponto de que se está em sofrimento, perceber se é necessário distanciar-se desse relacionamento. É por isso que, nos últimos tempos, ouvimos falar muito em relacionamentos tóxicos. E, então, também esta mentira pode estar envolvida nestes relacionamentos tóxicos, associados à manipulação, ao narcisismo, etc., mas ter a capacidade de colocar limite, de identificar quando é que aquela pessoa não nos está a fazer bem, e promover esse afastamento. tanto para quem sofre com estas relações em que a mentira é constante e se tenta colocar um ponto final, pode ser útil procurar apoio psicológico para desenvolver recursos emocionais para lidar com esta realidade, bem como também a pessoa que tem este registro mais de mentira patológica deve também procurar ajuda profissional com outra finalidade, precisamente para perceber qual a questão de base pode estar a contribuir para esse modelo de funcionamento. Se tens alguém assim na tua vida, podes tentar fazer uma abordagem positiva, mas não te esqueças sempre de te proteger. E, claro, sugerir e fazer terapia nunca deixa de ser uma boa ideia.